A Iveco está oferecendo a linha de crédito Pronamp, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, do BNDES, por meio do banco CNH, a fim de facilitar a compra dos modelos Daily, Tector e Highway para este perfil de cliente. Com juros de 6% ao ano e índice abaixo da média do mercado, a linha financia até 90% do valor do veículo, limitado a R$ 430 mil. Mais informações você obtém com os concessionários Iveco espalhados pelo Brasil. Não há dúvida que o Apilo 50 é o menor veículo comercial do mundo e é também bastante versátil. Com motor de apenas 50 cilindradas, ele nasceu lá em 1969 e rapidamente se tornou um companheiro de trabalho inseparável, principalmente na Europa, graças a uma capacidade de carga incrível e suas dimensões reduzidas que o permitem passar por ruas estreitas. O modelo 2019 foi apresentado na Itália e pode ganhar outras moradas, inclusive aqui no Brasil. Para ser viável, teria que ser produzido por aqui, o que não está descartado. Ele pode ser usado inclusive para o trabalho no campo e em pequenas entregas, um verdadeiro coringa nas propriedades. Uma nova série da RAM 1500, picape que pode chegar ao Brasil já no ano que vem, foi apresentada no mercado norte-americano, com boas novidades, principalmente na conectividade e conforto. Com nova central multimídia, a picape aponta para o futuro da tecnologia da marca no mundo. A RAM é controlada atualmente pela FCA, que já estuda há algum tempo a importação do modelo 1500 para o mercado nacional. A picape deve ser uma das atrações do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, em novembro. O Ford Model T, carro que simboliza o nascimento da era do automóvel, comemorou 110 anos de lançamento. Apresentado oficialmente por Henry Ford em outubro de 1908, ele ganhou rapidamente a fama de produto seguro, simples, confiável e barato, dando início à revolução que colocou o mundo sobre rodas. Como reconhecimento ao seu impacto sem igual na história, o modelo T foi eleito carro do século no ano de 2000, por um júri de 132 jornalistas de 33 países. Ao quebrar a barreira das distâncias entre as pessoas que viviam isoladas nas comunidades, ele ajudou a transformar os hábitos e estabeleceu novos parâmetros para o sistema de transporte em todo o mundo, ajudando muito também ao homem do campo.